Música Dá necessidade de estarmos juntos. E hoje o que a gente traz para cá, para o Marajó, é uma coisa simplesmente extraordinária. Não dá para nós pensarmos em melhorar a condição de vida das pessoas sem energia firme. E é isso que hoje se está trazendo para o Marajó. Música Meu nome é Eduardo, sou morador da Flecheira. E nós precisamos da energia, porque nós temos aqui esse grupo gerador que a gente mantém a mais ou menos 2 mil reais que a gente gasta por mês para manter esse gerador aqui para a comunidade. E a gente depende da energia para a gente parar esse sofrimento aqui na nossa comunidade. A gente não tem energia da selva. A selva passou por aqui, mas não fez nada. Música 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 Música